Eu moro na Paulista e é uma casa que é da minha família desde os anos 60 Eu fiz uma pequena reforma e vim morar aqui faz uns 5 anos, mais ou menos Quando eu mudei pra cá, na frente da minha casa tinha uma empena cega E aí eu fui fazer uma viagem de um mês Quando eu voltei, tava o Niemeyer já desenhado E aí eu olhei e falei, não acredito que tão desenhando o Niemeyer bem na frente da minha casa E ele encaixa assim perfeitamente, ele é super meu companheiro Eu acordo, falo com ele, converso, vejo como ele tá Na verdade a planta desse apartamento é bem legal já Porque é uma sala quadrada, o que é raro Eu só tirei umas divisões que tinham aqui na sala Dei uma modernizada, eu coloquei ar-condicionado, eu coloquei iluminação com LED Abri a cozinha Eu adaptei meu uso ao apartamento porque ele não tinha sido reformado desde os anos 60 A minha família é alemã e quem morava aqui era minha avó Que era nascida perto de Frankfurt E aí ela tem um gosto bem Bauhaus E linhas retas e um pouco modernistas E eu gosto também, então a gente tem um gosto parecido E eu mantive grande parte do imobiliário E fui adaptando com as coisas que eu fui juntando ao longo da minha vida Então eu juntei as coisas da família com as minhas E eu acho que casou bem Eu gosto de fazer jantar pra amigos E eu recebo sempre na sala, que eu acho bem gostoso E eu fico bastante com a minha filha na sala também Ela fica andando de patinete, de bola Eu deixo ela fazer tudo aqui, é bem livre Eu tenho um sócio, que é o Marcos Paulo Caldeira A gente é amigo de infância Então a gente sempre gostava de andando pro centro Ir pra rua Augusta, baixo Augusta Isso tem uma influência bem forte no nosso trabalho Por ter um olhar de gostar do patrimônio histórico E por querer trazer essa beleza da história da cidade presente pro trabalho Música 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 Música